Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando. Neste vídeo estou fazendo em agradecimento à equipe Voito, do Grupo Voito, que proporcionou grandes benefícios para mim. Eu conheci a plataforma Voito no finalzinho de 2018, estava desempregado e comecei a cursar alguns cursos que eu vi dentro da minha área, do meu âmbito profissional e isso me fez evoluir, me fez crescer e hoje estou recolocado no mercado de trabalho. Quero agradecer à equipe, aos professores, os cursos são nota 10, principalmente o que eu fiz de Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, entre outros. Eu aconselho, recomendo a plataforma, você que quer se graduar, quer se especializar e quer se recolocar também no mercado de trabalho e tem uma visão diferenciada, faça o curso do Grupo Voito. Parabéns, equipe, vocês são fantásticos, pessoas incríveis. Grande abraço!